Aplausos E o que me resta É só um gemido Minha vida, meus mortos Meus caminhos fortos Meu sangue latido Minha alma cadida Minha alma cadida Minha alma cadida Minha alma cadida Com hidratados Traí os ritos Quebrei a lança Lancei no espaço O pito desabado E o que me importa é não estar vencido Minha vida, meus mortos, meus caros, todos Meu sangue latindo Minha alma cativa 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 O Brasil não acabou sem dinheiro, procurando o doutor ou o mar Ou ser um professor da Ciberú, que fugiu do hospital pra se tratar A gente é muito boa, a gente é um jardiminho, ninguém precisa descertar Se não precisa ser feliz, se ficar sozinho, a gente só vai aguardar A gente é muito boa, a gente é um jardiminho, ninguém precisa descertar Se não precisa ser feliz, se ficar sozinho, a gente só vai aguardar O Brasil é que tem galé de cada um aquele que sobra e falou Ou será que o Brasil é que o público é sem medo, não contra a redução? O Brasil que bate da importância, não fica até a amistação O Brasil é um lixo de canção, vai te ganhar na arca brilhação O Brasil é um almoço e 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 um campeão O Brasil é um barulho e um barulho e um barulho e um barulho Ou seja, quem é um barulho é um barulho e um barulho e um barulho e um barulho O Brasil é o foco do pretinho, ou o brilho da tabela naval São os três de alegria de francilha, ou os três de suporto da cintal Pra se o flor de qualquer curado, pra se o barulho de santinho E depois de te dar uma gracinha, todas as vidas bem legal O Brasil é o lugar do mar, e pra se o gosto de sobrar o chão O Brasil é o lugar do mar, e pra se fazer a torre A gente é um parque de francilha, né? A gente é um parque de francilha, que é que a gente gosta do agulhar A gente é um parque de francilha, que é que a gente gosta do agulhar Eu nunca soube, amis, século o almoço de um cabelo Eu nunca soube, jornal da Männer Eu nunca soube, eu nunca soube, jornal da Männer Eu nunca soube, jornal da menina Eu nunca soube, jornal da menina Aplausos Ouro pra você, mata para mim Mas o outro não faz música Com o outro não dá pra batucar Com a lata eu fico pra bater Com a lata eu gosto pra ficar Tudo que você tirou, mata para mim Tudo que você tirou, mata para mim Ouro pra você, mata para mim Mas o outro não faz música Com o outro não dá pra batucar Com a lata eu fico pra bater Com a lata eu posso carregar E mata d'água na cabeça Lá vai Brasil No modelo do funil Lá vai o Brasil Perderou no modelo do funil Eu vendo café Eu vendo banana Eu vendo peixe Eu vendo cama Eu tenho óleo Eu tenho água Quem vai querer Quem vai querer E quem vai deixar Quem vai sofrer E quem vai ganhar Nessa terra Nessa terra Vira pó Nosso soluço Pra sofrer A solução Mas que ideia É Ver teu prato Entoado Canto da Revolução Senhoras e senhores Senhoras e senhores Amém 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 Amém